A fronteira passou a ser sinônimo de crime, hoje. Nós temos que eliminar isso. A fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras não vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial. Mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para, tornar a ocupação mais civilizada, mais decente.